Aqui na capital teve fila para garantir o ingrediente principal das receitas da sexta-feira santa. A expectativa dos comerciantes é aumentar as vendas, mas será que o consumidor encontrou bons preços? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Lorenzo, de 7 anos, e Luca, de 10, acompanharam a mãe nas compras, com direito a pedido especial. Eles também estão conhecendo o mercado municipal pela primeira vez para comprar o salmão. E eles gostam de comer o salmão de que forma? Assado, especial do papai ainda. A gente veio aqui pela qualidade, mas o preço está bem acima do que a gente estava imaginando. Mas aqui a gente sabe que a qualidade é garantida, então a gente veio direto para cá. Véspera de sexta-feira santa e o mercado municipal está assim, com fila para garantir o prato principal da sexta-feira santa. Com opções para todos os bolsos. Para não ter erro, seu Dionísio investiu em várias opções. Para o forno vai cavala, para a frigideira talvez vai... Eu já estou com ele na mão, mas é linguado. E eu vim aqui comprar um pedacinho de atum ali, porque só aqui você acha atum. Eu vou fazer sashimi, sabe? No comparativo com o ano passado, há um aumento de 20% na procura. Este casal fez as contas e comprou tudo o que precisava. Não é todo dia que a gente faz esse almoço diferente, então vale a pena investir um pouquinho. O que vocês compraram aí que vai ser servido na mesa? Nós compramos camarão e filé de tilápia, né? E também até um peixinho vivo, né? Que não vai para a panela esse. Esse vai para o nosso aquário daí. Esse aí está salvo, esse não vai para a panela. Esse está tranquilo.